Dados do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social mostram o Paraná entre os dez estados com maior índice de trabalho infantil. Para mudar a realidade, o SESC de Pato Branco, em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego, promoveu o primeiro Seminário de Erradicação do Trabalho Infantil. O seminário reuniu representantes da maioria dos municípios da região, secretários municipais, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e de entidades ligadas aos setores do comércio, indústria e agricultura. Uma das palestrantes, a auditora da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Paraná, Fernanda Massenbacher, disse que, na região sul-oeste, o trabalho infantil predomina no setor da extração e beneficiamento da madeira, na agricultura familiar e principalmente na zona urbana. A auditora revelou que uma pesquisa aponta que o Estado está em sexto lugar no cenário mundial e, a seu ver, o combate ao trabalho infantil não passa somente pela fiscalização. O trabalho infantil está ligado à questão social do país. Para ver o combate, a rede de proteção deve estar atenta, afirmou. Numa pesquisa que foi feita, nós estamos em sexto no cenário mundial, em número maior de trabalho infantil. Então, é uma situação que há de se pensar. A gente encontra bastante. A gente que roda o Paraná, verificando a situação de trabalho infantil, encontra bastante. Como que está o trabalho de combate a esta, vamos colocar, anomalia, que é rejeitada pela sociedade? Na verdade, para combater o trabalho infantil, não adianta a fiscalização nossa, a fiscalização do trabalho, irmos nas empresas, irmos na zona rural fazer orientação. A gente, saindo do lugar, a criança e o adolescente voltam. Por quê? Porque o trabalho infantil está envolvido com toda a questão social do país. Então, para haver um combate, toda a rede de proteção tem que estar atenta. Então, o Ministério do Trabalho retira essa criança do trabalho, esse adolescente, mas ele vai fazer o contato com toda a rede de proteção. Começar pelo Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estatual, conselhos tutelares, ação social dos municípios e toda a sociedade civil também tem que colaborar. E cada um vai fazer a sua parte para tentar resolver a situação. Então, a ação social do município vai inserir essa criança no PET, o conselho tutelar vai ver como é que está a situação da família, junto com o Ministério Público Estadual. O Ministério Público do Trabalho vai chamar essa empresa para ver como é que está a situação da empresa para que ela não contraste mais mão de obra infantil e assim por diante. O vereador Guilherme Silvéria representou o Legislativo do Seminário e disse que discutir a erradicação do trabalho infantil é de extrema importância. Ele lembrou que historicamente o Brasil sofreu com essa irregularidade e ainda existem focos na região, por exemplo, em Pato Branco, Palmas e Coronel Domingos Soares. Discutir a questão da erradicação do trabalho infantil é de extrema importância. Historicamente o Brasil sofreu com isso e ainda nós temos focos na região, em Pato Branco, também na região de Palmas e Coronel Domingos Soares, onde que ainda as crianças estão sendo utilizadas para a mão de obra infantil. Precisa-se eliminar isso. Mas para se eliminar isso tem que propor outras coisas juntos. Por exemplo, condições de trabalho para as famílias, condições de renda, condições boas de escola, condições de alimentação. Então não basta nós batermos apenas na tecla de erradicar, mas de dar condições para que essas famílias possam sustentar seus filhos e que essas crianças possam ter uma boa escola, uma boa educação para que possam garantir o seu futuro. E é nisso que tem que se pautar também o Legislativo Municipal. Lembrando, o Legislativo é um fiscal das leis. E nós muitas vezes esperamos para que as coisas aconteçam a partir de Curitiba e de Brasília para o nosso estado, para a nossa nação. Mas é importante ser justificadas as coisas no município. Por isso a presença do Legislativo nesse evento no dia de hoje.